Relacionamento sexual entre duas pessoas. O relacionamento sexual, além do sexo, envolve alguns aspectos, que são o amor, a fidelidade, o consentimento mútuo, para tudo o que se quer viver no relacionamento, o aspecto espiritual, o aspecto social e, inclusive, o genético. O amor não é uma barganha. Não é o fácil para você me fazer por dívida, por obrigação. Não é uma barganha de sentimento, é uma eleição mútuo entre duas pessoas que buscam se completar ou que já se completam. A fidelidade é aquele compromisso que você assume que vai dar segurança ao relacionamento, aquele vínculo que se estabelece entre dois seres no sentido de ser verdadeiro e de preservar o relacionamento da mentira e da traição. Isso não tem nada a ver com moral. Isso tem a ver com consciência. A moral pode ser estabelecida, vamos dizer assim, por um grupo, por algumas regras. E pode acontecer independentemente da consciência. Simplesmente as pessoas cumprem regras morais sem ter nenhum compromisso consigo mesmo de passar a consciência. Mas o consentimento que acontece entre dois seres que se amam no sentido de haver uma entrega mútua ou a doação de corpos de um para com o outro tem que acontecer em plena liberdade. Se acontecer fora desse consentimento pode ser considerado um estupro. Estupro não é só aquilo que se faz violentando, agarrando uma pessoa. É tudo que for fora da consciência, fora da liberdade de ser livre e deixar o outro livre para fazer suas escolhas. O aspecto espiritual do relacionamento envolve a qualidade do relacionamento no sentido dele ser um edificador interior de cada um de nós. Se um relacionamento não produz uma edificação interior, ele não vale a pena. Ele torna-se apenas uma dissolução. Ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai dissolver você. Esse é um bom critério para se saber se tal relacionamento deve continuar ou não. O aspecto social do relacionamento entre duas pessoas corresponde ao compromisso externo que esse relacionamento tem que acontece no interior de cada um. Isso significa que embora o relacionamento aconteça entre duas pessoas ele afeta o seu meio social de convivência, onde as consciências das demais pessoas são envolvidas. A boa ou a má convivência afeta quem está ao redor. Não pode ser saudável algo que não pode ser tolerado ou aceito socialmente. Aqui se distingue o relacionamento saudável de um doentio. Um relacionamento que produz intriga, produz ódio, discórdia, já em si mesmo, afetando as pessoas ao seu redor, já pode ser considerado um relacionamento inviável. No aspecto genético, que corresponde ao compromisso de não se unir genes capazes de produzir seres que comprometam a existência de descendentes saudáveis. Isso aí já envolve aspecto de, vamos dizer assim, de incestos e coisas que podem criar situações de mudança genética de tal forma que compromete os seus descendentes. Então o relacionamento também tem que ter compromisso com os seus descendentes. Eu falo isso sem nenhuma conotação moral ou religiosa, porque cada um tem a consciência e é livre. Segundo a prerrogativa de ser livre, o importante é você ser verdadeiro, ter o amor verdadeiro e fazer a escolha certa. Quando um homem se une a uma mulher, ele pode torná-la uma esposa honrada, ou pode torná-la uma prostituta. Ele, da mesma forma, pode se tornar um cavaleiro ou um cafetão. O que define isso é o amor que ele tem ou não por sua mulher. O verdadeiro amor é a única coisa que pode honrá-la. Do contrário, todo cortejo, todo assédio, toda paixão, torna-se loucura ou doença, e todo ato, torna-se uma perversão. Os amantes de uma mulher mal amada, eles buscam apenas se usufruir das delícias da mulher, sem lhe dar o devido valor. Ele apenas paga pelo prazer que ele recebe como uma prostituta. Seja por meio de presentes, com carro, cartão de crédito, roupas, ou batom, enfim, tudo que ele pode consumir por meio da barganha sentimental e que o seu corpo pode oferecer no seu relacionamento com um com o outro. No relacionamento sexual de um homem com uma mulher, o prazer, o sexo, pode acontecer no nível do saboroso, do delicioso, da edificação emocional e espiritual dos dois. Mas também pode acontecer no nível do ridículo, do perverso e do degradante. Pôr a língua aqui, a língua ali, meter aqui, meter ali, pode significar duas classes de valores. O que torna tudo banal é o descaso com o sentimento ou com o valor do outro, o interesse e a manipulação. O que torna tudo lindo e puro é o amor e a eleição mútua. Os carinhos podem significar apenas luxúria, como também podem significar conteúdo de amor que edifica o sentimento mútuo. Algumas mulheres e homens mal amados trazem dentro de si a síndrome de uma prostituta ou de um cafetão. Porque são amantes interesseiros e não conseguem se relacionar com o amor verdadeiro, ou pelos menos ainda não descobriram esse amor. Esses tipos de amantes se usurpam um ao outro e têm seus corações corrompidos com interesses. E o que existe é apenas um abuso corporal, a luxúria, a troca de bens, sendo apenas escravos uns do outro, um do outro, né? E dos seus próprios sentimentos e dos prazeres que não sabem desfrutar da companhia proporcionada por um amor verdadeiro. Quando há um amor entre duas pessoas, ocorre uma identificação mútua e uma contemplação do que é belo e saudável, um para com o outro pelo convívio do dia a dia em amor. Muitas pessoas, hoje em dia, eu acho que também sempre aconteceu isso, buscam um relacionamento fácil, de um sentido comercial, de barganha, toma lá, dá cá. Se esquecem que a recompensa está em uma companhia duradoura e responsável. Afinal, edifica-se um ao outro com o tempo. Hoje em dia os jovens querem relacionamento fácil, barato, que no final não vão dar nada. E quando chegava ali, sofreram o desespero da solidão, da falta de individuação, do ser, que devia ser construída no interior de cada um ao longo dos anos, ainda que na companhia de outra pessoa. Mas ao contrário, os jovens de hoje acabam é construindo uma individualização, uma coisa que é bem diferente e nociva para a alma. O sexo é gostoso, sim, faz bem para a alma. Mas longe de qualquer religiosidade, de privações disso ou daquilo, quanto mais natural, melhor. Mas não busque safadeza, pega uma aqui ou outra colar, busque um relacionamento em amor. Senão, mais tarde, você só vai ter solidão para o resto da vida. E para quem não se preparou para isso, vai ser melhor morrer ou mesmo não ter nascido. Porque pior do que a morte, é a contemplação de si mesmo num vazio existencial. A gente tem a mania de se dividir o amor. Ágape, filé ou eros. Acredito que quem tem a essência de amor para construir em reciprocidade não faz essa distinção. Apesar de que posso classificar eros como sendo o resultado da minha natureza humana sexual. Fora disso, toda e qualquer forma de amor parte da mesma essência e eleição mútua e privilégio de ter um ao outro. Quem não vê isso, fica esperando o sentimento um do outro que acaba perdendo na desilusão. Então, o amor erótico, ele envolve uma mulher, envolve duas pessoas. O amor filé ou envolve amizade. O amor ágape envolve o amor altruísta, sem nenhum interesse. Que é um amor, vamos dizer assim, mais amplo. Mas, tudo é amor. Se ele for vivido com essência, ele é amor. Seja para com a sua família, seja para com o seu bairro, com a sua comunidade. Para consigo mesmo, e para com seus amigos, e para com seu companheiro, sua companheira.